Boa noite! Minha presidente é lá na prefeitura, Claudinha. Eu quero... Eu sei que você é minha mãe, mas todas as mulheres têm um pouquinho de mães. Então, Lili Corrêa, para a Claudinha e todas as mães que estão aqui presentes, a gente quer desejar a felicidade e muita paz. E quando eu cheguei nessa festa, doutora Marcela, eu vi muitos jovens, muitas crianças, mas vi também aquela mamãe, aquele idoso, aquela família ajuda. Sabe a coisa do quê? Festejando a união de jardim com toda a região.